Oi, o meu nome é Lia Antunes e eu gostaria de compartilhar com você uma cutucada na alma que me deu aqui. Zapeando nas redes sociais esses dias, eu vi uma frase que me chamou muita atenção. A carência cria afetos imaginários. Aí, né, me veio com todas essas pesquisas que eu faço, que na verdade o que desencadeia essa carência, muitas vezes, é o medo da solidão. Isso é muito perigoso, isso é muito complicado. Porque a gente acaba projetando no outro o que deu pra gente um pouquinho de atenção. A gente projeta nele já tudo aquilo que a gente tem no nosso subconsciente sobre ou uma amizade verdadeira ou sobre um amor verdadeiro e a gente acaba depositando naquela pessoa um afeto exagerado. Por que que isso acontece? Por que que a gente cria essas situações na vida da gente? Toda emoção que a gente sente desencadeia no nosso corpo uma química. Você sabe, tem o hormônio da felicidade, o hormônio do amor, o hormônio da alegria, que dependendo do contato, dependendo da vivência, o nosso cérebro automaticamente dá aquele descarrego desse elemento químico. Aí quando você entra nesse processo de carência, de depositar no outro algo, uma projeção sua, você acaba tendo uma descarga desse hormônio, né? Dessa dissatisfação, você se satisfaz com isso. Aí o que que acontece? Em pouco tempo, você se torna um dependente químico dessa substância que esse sentimento descarrega em você. Pois é, você acha que dependência química é só cigarro, álcool e outros elementos? Não. Dependência química do que aquele sentimento pode causar em você, faz com que você se torne dependente, não da pessoa, mas desse sentimento, dessa sensação. Aí você acaba projetando o que é da pessoa. Por isso que tem pessoas que a gente não entende por que que elas continuam com outras pessoas, mesmo sendo maltratadas, mesmo sendo... é um processo de apego muito complicado. Não é tão simples assim. A gente precisa ter um pouco mais de empatia, um pouco mais de compreensão. Porque pode se tratar disso que eu tô falando agora, dessa dependência química. E como que eu faço pra me livrar disso, Lia? Bom, a minha humilde opinião é você começar a fazer o processo inverso. É você começar a descarregar no seu corpo outras sensações boas, outras químicas, mas que tenham como fonte você mesmo. Você mesma. Ou seja, trabalhar essa solidão, transformar ela em solitude. Ou seja, ter o prazer da sua própria companhia. Ter orgulho, ter amor por quem você é. O que te trouxe até aqui. Porque é fato. Não podemos desprezar o que fomos. Porque, independente do que aconteceu, foram esses fatos que nos trouxeram até aqui. Errando ou acertando, quando você desenvolve a solitude, você não permite que ninguém te diminua por causa disso. Por causa desses erros. Porque errar é humano, todo mundo erra. Você tem a compreensão disso. Ou seja, gente, a saída é o amor próprio. Você aprender a se amar. Você aprender a gostar de você. Então, para que isso aconteça, você precisa procurar atividades que desenvolvam o autoconhecimento. Que desenvolvam a inteligência emocional. Que desenvolvam esse contato com a sua própria essência. Esse contato consigo mesma. Consigo mesmo. Isso é muito importante. Quando você começar a descobrir o prazer que isso vai te trazer. Quando você começar a descobrir a solitude, quando você começar a descobrir os benefícios que isso vai trazer para a sua vida, no geral, você vai começar a ficar dependente disso também. Isso não vai te tornar uma pessoa egocêntrica. Isso vai te tornar uma pessoa que se coloca em primeiro lugar. Porque você só pode doar o que você tem. Se você não tem amor próprio, como você vai doar amor? Se você não tem amor próprio, talvez você doe o que? Essa carência que a gente está falando. Que não é muito saudável. Entende? Ou seja, se conheça. Torne-se quem você nasceu para ser. Se conecte. Se reconecte com a sua própria essência. Tem uma frase muito interessante do Oswaldo Montenegro. Que quando eu ouvi essa frase do início, que a carência cria afetos imaginários. Eu lembrei dessa frase, dessa música dele. Na verdade, eu acho que é um poema. Se chama Metades. É mais ou menos assim. Que o medo da solidão se afaste. E o convívio comigo mesmo se torne ao menos suportável. Que o espelho reflita meu rosto. Num doce sorriso que me lembro ter dado na infância. Pois metade de mim é lembrança do que foi. A outra metade, eu não sei. Quantas vezes isso acontece na vida da gente? A gente se lembra lá do passado. De como a gente era espontâneo, feliz, criativo. Quando a gente era criança. Como a gente julgava menos. Como a gente tinha, sabe? Pouco medo de errar. Pouco medo de arriscar. Agora não. Enfim, as cobranças sociais, como eu disse anteriormente. Né? Essa coisa de ser, se tornar o tempo todo interessante. Porque a fila anda. Vai criando uma ansiedade. Que vai tornando o convívio com a gente. Consigo mesmo. Quase insuportável. Aí você tem essa lembrança do que você foi. Que tá lá no passado. Que metade de você é aquilo. E a outra metade você não sabe. Porque você não sabe lidar com isso. Com o que tá acontecendo. Tudo isso que tá acontecendo na sua vida, na sua mente. Então, volto a repetir. Procure atividades que desenvolvam o autoconhecimento. A inteligência emocional e o contato consigo mesmo. Isso é muito importante. É isso. Então, eu conversei com você aqui. A minha alma foi cutucada. Eu quis compartilhar com você esses pensamentos. Eu adoraria que você marcasse aqui. Colocasse nos comentários. Pessoas que você acha que poderia se beneficiar com esse vídeo. E tirar algo pra ela. Algo proveitoso. Algo que o ajude. Algo que a ajude. A... A se sentir melhor. A sentir que não tá sozinha. Ou sozinho. Que isso é muito comum. Eu gostaria que você me dissesse. Me desse uma sugestão. Uma opinião sobre o próximo tema. O que você gostaria. Me fala. E eu vou fazer o meu melhor. Pra que a gente tenha esse bate-papo. Né? Pra que eu dê a minha humilde opinião. E você contribua com a sua. Então, um grande beijo pra você. Muito obrigada por essa oportunidade de conversar com você. Com... Essa intimidade. Falar com você. Conversar com você. E você olhar aqui nos meus olhos. E... E ouvir o que eu tenho a dizer. E colocar a sua opinião também aqui nos comentários. Isso pra mim é muito importante. Então, namastê. E até o próximo vídeo.